Voltamos a apresentar o programa Mais Cidadão. Uma multidão de simpatizantes do samba se reuniu no último sábado no Parque Anhambi para comemorar os 83 anos da Escola de Samba Vai Vai, uma das mais tradicionais de São Paulo. Durante a festa foram servidos aos convidados 12 mil litros de chope e 12 mil litros de vinhos e espumantes fabricados no Brasil. Isso é tema do Carnaval 2013, que tem como parceiro o IbraVim, Instituto Brasileiro do Vinho. Confira, tenho certeza que você vai adorar! Realizada no Parque Anhambi em São Paulo, a festa em comemoração aos 83 anos da Escola de Samba Vai Vai reuniu cerca de 6 mil pessoas. No evento foram servidos 12 mil litros de vinhos e espumantes, fruto da parceria entre a Escola de Samba Vai Vai e o Instituto Brasileiro do Vinho, patrocinador do enredo da escola nesse ano, que leva o título Sangue da Terra, Videira da Vida, um brinde de amor em plena avenida. Muita descontração, alegria e gente bonita fizeram parte dessa linda festa, que marcou mais um ano da história da escola, uma das mais significativas do Carnaval de São Paulo. Hoje é dia de festa, o dia de Samba, Samba no pé. Eu sou aqui em São Paulo, na comemoração de 83 anos da Escola de Samba Vai Vai. Eu vou mostrar tudo pra você nesse festão. Vamos lá? Gente, tem uma grande novidade aqui, no Carnaval de São Paulo, que é o vinho. Eu adoro o vinho, mas eu nunca imaginei que a Vai Vai nós encontraríamos aqui o vinho. Como é que aconteceu essa parceria? Olha, essa parceria do casamento com o vinho e Samba, eu acho que foi uma harmonia muito interessante, porque o nosso grande objetivo é aproximar o vinho, a cultura do vinho com a população brasileira e nada mais como aproximar com o Carnaval. Então, essa parceria entre os vinhos do Brasil, que é um projeto do Instituto Brasileiro do Vinho, com a Vai Vai foi muito interessante, que aproxima a cultura do vinho, também com a Vai Vai, que é um bairro, principalmente o bairro do Bixiga, que é um bairro italiano, que também a origem do vinho aqui no Brasil é da imigração italiana. Então, foi um casamento, diríamos assim, uma harmonia que deu Samba. Gente, uma hora, né? É o enredo contando a história do vinho, né? É maravilhoso! Com certeza! Então, o enredo na avenida vai contar desde a mitologia, da história do vinho no mundo e chegando até o Brasil. Essa parceria com a Vai Vai nos enche de orgulho, que com certeza nós levaremos o vinho brasileiro, não só para o Brasil, mas para o mundo também. Gente, se vocês vão ver, acho que vai ter transformação, né? Da água para o vinho? Com certeza! E a madrinha da bateria, na rica, vai fazer o milagre da transformação da água para o vinho. Então, tudo isso mostra esse potencial que temos para desenvolver essa cultura do vinho aqui no mercado local. Gente, vamos lá, então, comemorar essa grande festa! Obrigada! Obrigada! Gente, vocês estão preparados para ganhar mais um título na avenida? Com certeza! Com certeza! Nós estamos lutando para isso! Nós entramos para ganhar sempre! Aí vai, 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 é essa a diferença! Qual que vai ser a surpresa da avenida? Não podemos cantar! Não podemos cantar! A surpresa vai ser na avenida! Vai ser na avenida! Vindeira da vida, no brinde de amor, transforma em plena avenida, cantando o sonho novo, matriz, escola do povo! Vindeira da vida, no brinde de amor, transforma em plena avenida, cantando o sonho novo, matriz, escola do povo, respeite o meu pavio! Eu estou aqui com o componente da escola, a gente vai perguntar para ele o que ele está achando da festa! Olha, festa maravilhosa, muita gente curtindo, que mantenha esse espírito de alegria, né? E o enredo do vinho, você gostou? Olha, maravilhoso, é nota 10! Faz um passinho para a gente! Amém! Bom, gente, eu estou aqui com uma componente linda do Abre Alas, ela vai contar para a gente como vai ser! Olha, vai ser tudo lindo, vai uma coisa inesperada, vai, vai, vem para ganhar esse ano! A nossa roupa ficou linda, a gente já pegou ela hoje, ficou linda! É isso aí, o samba, todo mundo está cantando? Todo mundo, na ponta da língua! Vai, vai, vai! Gente, eu estou aqui com a dona Zilda, ela tem 60 anos, samba não tem idade, não é verdade? É verdade, não tem idade, não é para quem gosta! Quantos anos você está na Vai Vai? Eu estou, mais ou menos, uns 10 anos por aí! E qual aula que a senhora vai sair? Brilho do sol! E a roupa da senhora, está bonita? Está bonita, está linda, linda! E cada ano que a senhora participa, a emoção é maior? É maior, é diferente! Coração bate forte, né? Coração bate forte, muito forte! E aí E aí E aí E aí Gente, eu tô aqui com o diretor de arte da Vai Vai, ele que dá o tom colorido, ele vai falar pra gente como é que vai ser o enredo esse ano. Falando sobre o enredo da Vai Vai, ela vem falando sobre os vinhos do Brasil. Vinhos, feito um resgate de toda a história, parte-se do princípio, vindo da Bíblia, passando por civilizações, chegando aos vinhos do Brasil, trazido pelos imigrantes, principalmente italianos, e chegando a essa grande comunidade que é a do Bexiga e que recepciona com muito vinho as mais diversas culturas. E preservando essa planta e essa semente para o futuro, numa grande arca do futuro. E como é que tá o barracão? Tá tudo pronto? Estamos num processo de finalização, chegando da melhor forma possível e brindando a todos com um excelente carnaval, com um belo visual. Você pode contar pra gente um pouco das fantasias e alegorias? Eu digo sempre que todas estão sendo confeccionadas e todos os carros elaborados de uma forma a que venha a descrever visualmente e criativamente o enredo. Eu digo que as pessoas irão ficar surpresas com todo o processo criativo. Qual que é o papel da Vai Vai na cultura de São Paulo, do país? A Vai Vai com 80 anos, ela já é uma tradição, ela já tem todo um respeito em si, por carregar essa bandeira e por fazer parte de um determinante cultural. Por estar inserido numa comunidade de fundamentação e aonde que abre caminhos e possibilidades, aonde se faz pensar cultura, uma cultura de samba. É isso aí, gente. Muito obrigada. Obrigado a vocês e um bom carnaval a todos, brindado com muitos vinhos, vinhos do Brasil. Uma das atrações mais esperadas do evento foi o show com o cantor Zeca Pagodin. E subiu ao palco e fez a alegria dos convidados. Eu também. Eu não fiz a alegria dos convidados. Eu não fiz a alegria dos convidados. Eu não fiz a alegria dos convidados. O brasileiro é o homem que gosta do jogo Ele começa de cara a ver Sempre é um estancar Getsa, gaysa, garrafa Vem cá, tê! 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 Bom, pessoal, infelizmente por hoje é só. O programa Mais Cidadão fica por aqui. Esperamos que tenham gostado muito do que preparamos para vocês com enorme carinho. Nosso encontro fica marcado para o próximo sábado ao meio-dia e meia aqui na TVB Record Campinas. Um grande abraço. Esperamos por vocês.